Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ISEWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí molecada, beleza? ISEWOLF aqui com vocês com mais um vídeo e estamos aqui em DASHTRIO novamente com vocês molecada. E eu não gravo vídeo com vocês, cara, desde sexta-feira vocês acham que os vídeos foram postando aí no canal, só que estava sem internet, cara. Então por isso que eu não trouxe live para vocês do Osiris, não trouxe nada. Estava sem internet desde sexta-feira e estou voltando agora a gravar vídeo para vocês. E hoje já é terça-feira, aqui estou gravando este videozinho para vocês, que é sobre aí abrindo em gramas exóticos e emendados aqui com vocês, beleza? Como vocês estão em nome com o meu arcaninho aí de boas? Olha aqui o arcaninho, olha que beleza, olha aquela capa toda bugada, não vai pegar nada. Vamos aqui, capa não, vestido, né? Vestido? Sei lá. Vamos que vamos aqui, eu consegui colocar o splitter de volta, então estou conseguindo fazer facecam com vocês. E vou conseguir trazer as lives novamente direto pelo YouTube em vez do PS4, que é bem melhor para mim, beleza? Então vamos aqui mostrar para vocês o que nós temos aqui, tem bastante coisa até, né, velho? Pena que não tem muito em grama de arma dessa vez, infelizmente não, mas vamos aqui abrir tudo. Em grama exótico aqui de boinhas, depois a gente vai vendo todos os itens que a gente acabou ganhando aqui. Vamos aqui abrir tudo, abrir toda, vamos abrir tudo. Tudo lendário por enquanto, aqui exótico, tem mais um aqui. Opa, subimos de leve do Cryptoark. Bom, não ganhamos nada ali por enquanto. Deu uma bugadinha básica, vamos voltar aqui novamente. Ó, o engrama aqui azul, pega nada. Ó lá, engrama lendário, lendário, lendário. Nossa, eu tô lendário, velho. Olha, veio um bagunhinho ali, velho. Não, não, eu esqueci de fazer um bagunho. Puta, acho que eu fiz merda. Fiz mesmo, ó. 333, puta merda. Eu consigo ficar um pouco mais fortudo que isso. Tem como ficar mais fortudo, fiz merda. Tem como pegar os itens mais fortes, velho. Aqui é o máximo que dá, 330. Vixi, 334, 335. Tem como ficar mais fortudo que dá mais chance de vir os itens mais fortes, né, velho? Mas é burro, né, mano? Puta, é burro mesmo. Lendário, 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 lendário. Só dá lendário, lendário. Volta o que mais tem nessa bodega. Olha isso. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Exótico, olha lá. Ou, capacete, beleza. Outro capacete, beleza. Outro capacete, beleza. As perninhas ali, velho. Vamos abrir. Olha aqui, tem uma perna bonita ali. Vamos abrir mais aqui. Lendário, lendário, lendário. Lendário novamente. Lendário novamente. Mais um lendário. E mais um último exótico. Opa, subimos de rank aqui novamente. E mais item ali. Já vamos abrir aqui de novo, hein? Ó, tem mais um exótico aqui que tá escondido, velho. A verdade. E o outro senhor do trovão. Pelo visto que eu vi ali, veio logo duas. Logo duas. Vamos abrir aqui, rapidão. Pra gente já ver as botinas. Ah, 286, essa merda. Vamos quebrar. 285, essa merda. Vamos quebrar também. 297, essa merda. Vamos quebrar também. Vamos abrir aqui, porque tem aqui o item especial. pra vocês aqui, de armadura. De armadura, que eu tô querendo bastante. Aqui, ó. Sublime. Tem mais um lendário aqui de migué. Tô meio aqui fungando, velho. O que que é isso? O que que é isso, sugestões? Vamos aqui abrir? Lendário primeiro. Lendário, vem a botinha. Vamos dar o sublime. Sublime, mano. Tomara que vem aqui o item que preste pra nós. Sublime novo, novo, novo. Esse aí é novo? Ah, mano. Dobra de azote. É o antigo, velho. Puta, que parola, velho. Eu não queria. Ah, é o antigo, mano. Olha aqui. É o antigo, mano. Essa botina é antiga. Eu queria o Bacana. Bacana lá, ó. Eu queria o Bacana. Esse aqui, ó. Ai, meu Deus. Vamos ver aqui. 335, isso aqui já tinha. 295, vamos quebrar essa merda. 291, vamos quebrar essa merda. 294, vamos quebrar essa merda. 293. Mas é bonitinho, diferente isso aqui, né? Olha que louvinha bonita, né? Só que a cor dela é verde. Aí, está ali daquela cor. Por causa do... Por causa do 286. Que merda também. Aqui, o 335. Já posso usar aqui, no meu outro personagem, isso aqui. Porque eu já tinha esse manto aqui de arcano. 284, uma é que merda. 285, uma é que merda. Vamos quebrar tudo essa merda. Quebrar isso aqui também. Túnica da Lins infinito. Isso aqui é um ponto não. Túnica da... Da facção, ó. Bonitinha isso aqui, né? Tem uma tizinha ali de boas. Mastizinha da FWC ali, ó. Está bugada, não vai pegar nada. Bonita ali também. Aqui, 306. Lins eu posso destruir. 286. Bem antiga, velho. Aqui, 335. 334. Isso tem como já usar aqui nos personagens secundários. No caçador, no Titã. Tem como usar aqui. 286. Mas que bosta. 283. Eu sei que o que eu ia pegar ali, não vai pegar nada. 294. Tudo merda, né? Tudo bosta. Aqui não tem como infundir nos personagens. Aqui, um aqui. 384. 294. Só vem assim, né? Porcaria. Esses lendários, só vem porcaria, mano. O ruim do Dash é que você vai abrir uns engramas aqui e você vai jogando tudo fora. Aqui não sai pra nada mesmo. Não sai pra nada. Os itens só vão ser pra nós. Pra nós. Aqui, isso aqui é 3,35. Vem outro... Mais forte que a minha, que já está bloqueada aqui, ó. 3,35. Só que provavelmente eu vou usar aqui dali. Vou passar 3,35. O que eu que tenho já era 3,35. Os lins já tenta e três. Vem uma porcaria. De arma, eu só consegui pesada, cara. Eu fiquei muito triste com isso. Eu quero dropar aí a coelha de jade. Como vocês sabem, eu não tenho. Ó, 334. 334. 334. Veio só bosta daqui também. Vou aqui a minha já 3,35. Eu também tenho uma. O senhor já trouxe um 3,35. Então, não adiantou bolufas. Nenhumas. Nenhumas. Ah, os itens que sobraram aqui a gente vai infundir. CryptoArk. Que já tem que levar aqui, ó. 72. Eita, fecha. 72. Foi alguma coisa pra cá. Pro correio. Vamos ver se prestou alguma coisa que veio pra cá do CryptoArk. Sempre vem, né? Olha aqui, ó. Terra Antiga. Tonalizador. Os outros são tudo bosta. Vamos ver esse tonalizador aqui, ó. Terra Antiga não tinha ali, não. Não vai carregar? Até que é bonitinho, né, velho? Até que é bonitinho. É bonito, cara. Estiloso aqui o tonalizador. É bonito, não é feio, não. De boas. Achei bonito. Tonalizador bacana. Bacanas. Bacanas. Terra Antiga. Bonito. Eu consegui esse daqui. Eu não lembro aonde. Vai estar aqui, ó. Ó, foi na facção. Nefertiti AK. Bonitinho também. Bonitinho também. Na... Nova Monarquia, se eu não me engano. Ganhei aqui dali. Então, moleque, cara. Basicamente, isso aqui foi um vídeo de luxo aqui pra vocês. Abrindo os engramas exóticos e os lendários. Infelizmente, não tivemos... Mano, não peguei muito exótico. Como vocês viram ali, muito pouquinho exótico de arma. Eu tava querendo muito aqui os exóticos de arma. Ó aqui, o Titi Agô. E eu queria muito a coelha de Jade, mas não tô conseguindo pegar, velho. A coelha de Jade tá difícil pra mim, pra mim. O grama exótico que teve ali de arma foi só de pesada, como vocês viram. Eu tô jogando faz mó cota, velho. Isso daqui já fez ano prisão e o caramba. Só que deu uma nerfada aí a band dos engramas no drop, no 3 de ouros, de novo. Então, tipo, tá bem ruim pra pegar engrama. E quando eu tô pegando, eu tô pegando de armadura, hein? Infelizmente. Mas fica pra próxima. A gente vai ver aí se consegue guardar mais engramas aqui. Eu dou uma farmada. Eu vou conseguir um farm bom aqui de exótico. Eu até posto aí no canal. E trago aí pra vocês outros engramas aí. Quem sabe eu drop minha coelha de Jade, que eu quero muito. Só pra coleção mesmo, porque... Não, ela é boa. Ela é boa. O pessoal fala que joga com ela, fala que ela é boa. Beleza, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça daquela avaliada, dá aquele like, ele falou isso se possível. Se inscreva no canal, molecada. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.